Umas com o sabor mais suave, outras com a predominância doce. Uma fruta que nasce de uma espécie de cacto e ganha o gosto de quem aprova. Sabe de quem estou falando? Da pitaia. Olha, e essa frutinha, a pitaia, é típica da América Central e da América do Sul. Mas caso você não saiba, ela também é daqui da nossa região, do litoral do Paraná. Especificamente em Morretes. Tudo sobre ela você confere agora com a gente. Vamos junto? Existem três variações de cor da fruta. A pitaia amarela, a branca e a vermelha. Em Morretes, esta última é o ponto forte. Mas essa história começou há alguns anos, com um casal de produtores rurais. Começou com a minha esposa. A minha esposa tinha um cliente em Paranaguá. Nós tínhamos clientes em Paranaguá e um cliente pediu uma muda de pitaia. E nós não conhecíamos a pitaia. Aí, fomos vendo que tinha essa muda de pitaia. Daí, ela conseguiu um viveiro de muda. A lua da pitaia conseguiu duas mudas de pitaia. Daí, ela deu uma para mim plantar e uma nós demos para o cliente. Dessa uma muda, nós multiplicamos 600 mudas durante seis anos. É pitaia que não acaba mais. E se você pensa que eles trocam essa vida, está muito enganado. Eu prefiro ficar no campo, na roça, trabalhando, na eixada, na roçada. O que precisar, eu faço. E eu quero saber também, se a senhora gosta de comer pitaia? Vamos partir agora? E não é apenas plantar a pitaia. Este casal também criou um sistema para ajudar no crescimento, a partir de um pneu e uma estrutura de concreto. Então, a gente tentou fazer tudo isso, mas para o bem de nós, né? Para nós poder conseguir colher bastante fruto, né? E seu Lhau, como que normalmente funciona esse cultivo da pitaia? O cultivo da pitaia é muito bom, né? O cultivo, você tem que pegar a muda, amarrar no palanque, ajeitar certinho, colocar uns esterco para poder ela vir firme e forte para ela produzir. Muitos plantas da pitaia não vêm, porque só põe lá a muda e esquece da muda. Então, assim não funciona. Então, você tem que cuidar, zelar, que lá vai dar um bom fruto, senão você não vai colher o fruto. Aí você diz, pô, plantei lá, não deu pitaia. Não deu pitaia porque você não... Não cuidou, né? Não cuidou, não zelou. Bom, já dá para ver que é amor no que é feito e muito cuidado. A safra da pitaia começa em janeiro e vai até maio. Neste ano, somente no início da safra, foram colhidas cerca de 80 caixas da fruta. É mole e o cuidado vai até na hora de retirar a fruta do pé. Pitaia você tem que colher desse jeito aqui, cortando aqui, para não estragar o fruto. Não estragar aqui. Então, se tiver demais, você tira. Aí, pronto. Está colhida a pitaia. Não estragou aqui. E aqui vai secatizar de novo e vai dar outras pitaias ano que vem. Então, aqui... E quando a gente sabe que a fruta está boa? Dessa maneira aqui está boa. Quando ela começa a querer se rachar um pouquinho aqui, já está boa até demais. E não é que estava boa mesmo, mas antes disso eu tentei ajudar nesta colheita. Aí sim, depois foi hora de saborear a doce e famosa pitaia. Está boa demais. A boca toda rosa, mas assim mostra que é boa a fruta mesmo. E está muito docinha, né? Muito docinha essa. Muito doce. Benefícios para a saúde com sabor único? Parece brincadeira, mas não é. Uma produção aqui da nossa terrinha e que deixa todo mundo com água na boca. O recado é simples. É preciso provar a pitaia. O bom da pitaia? Porque ela é uma fruta... A casca dela é bem forte e não pega, assim, inseto. Então, é muito boa. A pitaia é... Para nós foi muito bom. E eu acredito que quem quiser experimentar a pitaia, eu duvido que não vai gostar da pitaia. Bom, pessoal, eu que quase não gostei de comer pitaia, é assim que termina a reportagem, levando várias para casa. E aí 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 E aí